Eu quero te botar no colo Você é tudo que eu preciso, o amor da minha vida não pode faltar Peguei a estrela mais linda que existe no mundo e guardei pra te dar Deixa eu te amar, neném, te amar, neném, te amar, neném, te amar, neném Daquele jeito, me abraça, me beija, me arranha, me chama de seu prego Daquele jeito, te pego, te amasso e te mostro porque eu sou do que eu tô Daquele jeito, meu carinho, respeito, meu bem, que amor que eu quero dar Daquele jeito, o mundo inteiro já sabe nascer pra te amar Daquele jeito, me abraça, me beija, me arranha, me chama de seu prego Daquele jeito, te pego, te amasso e te mostro porque eu sou do que eu tô Daquele jeito, carinho, respeito, meu bem, que amor que eu quero dar Daquele jeito, o mundo inteiro já sabe nascer pra te amar Eu quero te botar no colo, te fazer carinho, te dar cafuné Provado, te amo, te adoro, me abraça, eu sou o homem, você minha mulher Deixa eu te amar, neném, te amar, neném Te amar, neném, te amar Você é tudo o que eu preciso, o amor da minha vida não pode faltar Peguei a estrela mais linda que existe no mundo e guardei pra te dar Deixa eu te amar, neném Te amar, neném, te amar, neném, te amar Daquele jeito, me abraça, me beija, me arranha, me chama de seu prego Daquele jeito, te pego, te amasso e te mostro porque eu sou do que eu tô Daquele jeito, carinho, respeito, meu bem, que amor que eu quero dar Daquele jeito, o mundo inteiro já sabe nascer pra te amar Daquele jeito, me abraça, me beija, me arranha, me chama de seu prego Daquele jeito, te pego, te amasso e te mostro porque eu sou do que eu tô Carinho, respeito, meu dingue, amor que eu quero dar E o moniqueiro já sabe eu dar-te pra te amar Sim, aí a gente vai seguir se amando Em plena harmonia Deixa eu te amar, neném Te amar, neném Te amar, neném Te amar, neném Me abraça, me beija, minha mãe me chama de seu preto Eu te pego, te amassa e te mostro porque eu sou do gueto Carinho, respeito, meu dingue, amor que eu quero dar E o mundo inteiro já sabe eu nasci pra te amar Me abraça, me beija, minha mãe me chama de seu preto Te pego, te amassa e te mostro porque eu sou do gueto Carinho, respeito, meu dingue, amor que eu quero dar E o mundo inteiro já sabe eu nasci pra te amar Eu quero te pegar no pano, te fazer carinho, te dar carro Eu quero te amar, né? Eu quero te amar, né? Eu quero te amar, olha que eu não sou do gueto Eu quero te amar, né? Obrigado.